Boas pessoal, daqui a falar formonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal E sejam bem vindos de volta a Naruto e Punta no Ultimate Ninja Storm 4 É um nome cumprido eu sei mas eu queria agradecer o apoio pessoal Eu pedi para tentarmos chegar aos 19 gostei no último episódio E tipo em 3 horas ou o que foi chegámos aos 6 mil gostei Eu não estava à espera disso Portanto eu acho que hoje podemos arriscar pessoal e tentar chegar aos 20 gostei Eu não sei se chegámos aos 20 mas estamos agora a continuar a história pessoal Eu acho que tecnicamente o jogo que saiu hoje eu já posso trazer mais da história Portanto vamos começar sem perder mais tempo suponho eu Eu acho que vai ser interessante tentar conhecer um pouco melhor da história Pelo menos para quem não assistiu a manga toda A manga eu animo Mas eu não queria acreditar Eu queria estar engan... Errado Quer dizer antigamente tu eras um herói Meu Deus Isto é triste não Foi durante a terceira guerra ninja Parece que não existe tradução em português de um lado nenhum Na idade em que homens e as mulheres tinham todas que ir para a guerra Eles deixaram em sangue matar amigos e famílios A guerra prosperava E no centro estavam três jovens Eles também eram ninja Emborilhados nesta guerra Colocando a sua vida em risco Vocês sabem quem é que são certo? A guerra dos rapazes Por que que tu achas muito tarde? O bel ninja mantém-se de acordo com as regras O bel ninja mantém-se de acordo com as regras E estas legendagens foram minhas O jogo não está em português em lado nenhum Eu não percebo Eu não percebo Hoje é um dia importante para nós S... É... É... Ok É... Lembras de darmos um presente ao Kakashi? Dei-lhe um curativo E um professor Se não sei Ah Que história tu canto? E tu? Esqueça-me a busca de cima! Oh não! Eu não estava à espera de nada de ti, de qualquer forma. Viralmente era lixo. É, não comece sem lutar. Ok, vamos começar a missão. Pessoal, deve escolher isto tudo. É uma questão de tempo até eles chegarem à terra do fogo. Novamente, achá-me nesse vídeo gostei pessoal. Só fazer esta legendagem é demorar tipo uma hora. Eles repararam em mim, não foi? Impressionante. Cuidado agora, todos. Existem 20 deles, mas existe uma grande possibilidade de ser um clone. Pessoal. Não se preocupe, Kakashi. É claro que você vai se recuperar. Pessoal. Pessoal. Você já disse. Hoje eu sou o隊長. O隊長 é a regulação do隊長. Pessoal. Agora vamos lutar pessoal contra... O que? São 3? Vamos lá pessoal, qual é o nosso objetivo? Destrói o Mahiro, eu adoro como dizem destrói. Temos de destruir 40 clones, 180. What? 40 clones? Aia, com graças! Toma! Como é que eu uso o ataque especial no Shidori? Ah, Shidori, é isto! Já derrotei dois! Uau, tantos! Estava ali a aparecer um nível de força, não sei se vocês repararam. Isto provavelmente vai querer dizer que nós conseguimos derrotá-los mais rapidamente. Espera, espera, já vamos só, vamos tentar recuperar o nosso chakra, é importante! Mas está a aumentar a quantidade de... Yeah! Isto não funcionou. Ok, como é que eu aumento a força? Ah, é essa aí! Ok, este foi mais forte, só vocês viram! Espera, será que eu consigo derrotar 40? Ok, vamos tentar recuperar outra vez o chakra e a outra cara! Shidori! Espera, eu não estou conseguindo atacar... Ok, isto foi bem fraco. Mas provavelmente já conseguimos derrotar 20 e ganhamos uma máscara! Pois é, agora nós podemos lutar... Temos de escolher provavelmente outra... Outra personagem, certo? Não, não certo. Nada certo. É pensar que nós pedimos, mas afinal estava enganado. Ótimo! Estamos quase a chegar aos 40, pessoal! Estamos a chegar aos 40, pelo menos! 40! 40 é o objetivo! Ok, eu só tenho que recuperar o chakra, porque isto não está a correr bem! Chakra, recover! Ok, eu esqueci-me de que estavam ali aquelas coisas... Ok! Isso! Isto foi bonito, certo, pessoal? Isto foi bonito, eu acho. Quando é que nós, tipo, derrotamos pessoas a sério? Isto não são pessoas a sério, são pessoas a brincar. Eu peço desculpa, pessoal! Ok! Já derrotámos mais de 40, ganhámos um scroll! É! Ótimo! Estou a derrotá-los, que é o que importa! Vou tentar fazer os combos agora... Já não... Já não vou derrotar mais provavelmente, pessoal! Portanto, vamos fazer tipo assim... Derrota o verdadeiro Mairo! Ok! Como é que eu faço isto? Agora fiz o Shidori, sério! E ela atirou um tronco! Uau! Esta pessoa tem o melhor ataque de sempre! Ótimo! A gente está a ver só... Como é que nós podemos fazer? Ok! Assim... Não foi mal! Podia ser melhor! Ele era, na realidade, um iniciante ninja. Portanto, não podemos estar a pedir imensa coisa, pessoal! Já é ótimo! Se quer ele estar tipo... Vivo! Ainda! Ok! Ainda tenho que continuar a matá-lo! Ok! Ótimo! Matar! Ótimo! Uhuu! Derrotá-los! Uhuu! Kawaii-desu! Não! Não derrotá-los! Kawaii-desu! Ganhá-los! Ah! Eu pensava em que íamos conseguir... S? Mas há também me parece bem! Estás bem, Kakashi? E... Ótimo! Não há sinal de reforços! O Kakashi está esgotado! Vamos retirar por agora e reagrupar! Fai-me! Como eu tenho que falar o professor... Não sei se concordo! Obito! O Obito! O Obito! Parece a mesma coisa. Ganhámos 28 mil rios. Eu não sei se vão trazer mais pessoal. Vai depender muito daquilo que vocês querem ver. Dá algum trabalho fazer esta legendagem toda. Porque supostamente o jogo ia ter. Mas há uns problemas e não tem. Digam-me se querem ver mais ou não. Se acham que seria interessante. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Esmaga. Gostei com a testa. Eu conto com o vosso apoio. Borte a testa. Um abraço. E até à próxima.